Fala Mazlés, Pando trazendo pra vocês um vídeo muito solicitado pelo pessoal do canal querendo saber minhas opiniões e minhas impressões sobre o Cyberpunk 2077, tudo fiasco do lançamento e principalmente a minha opinião sobre o jogo, se vale a pena ou não jogar agora, se vale a pena esperar um pouquinho, esperar pra ver se dá uma melhorada no jogo e você consiga jogar sem tantos problemas, sem tantos bugs. Bom, eu já posso te responder, nem se você não perde tanto tempo vendo esse vídeo, basicamente se você joga nos consoles, ainda mais nos consoles da Old Gen, os consoles de 2013, quer dizer, aquelas carroças que já tem sete anos ou mais, eu não recomendo você comprar esse jogo agora, jogar esse jogo agora, que realmente vai ser um exercício tanto de futilidade quanto de masoquismo, o jogo está praticamente inviogável nas carroças de 2013. Agora, se você possui um console Next Gen, ou até mesmo uma máquina humilde como a minha, aliás minha máquina me surpreendeu realmente conseguiu dar conta do recado, pra quem não sabe, eu tenho aí na descrição, mas a minha máquina principal é 1.74790K, 16GB de RAM DDR3, ANIM 4 e uma GTX 1070 e eu tive uma surpreendentemente agradável jogatina no Cyberpunk. Sim, eu lamento dizer, o jogo não crashou nenhuma vez pra mim, mas, tava cheio de bugs sim, então, se você quiser saber mais, vem comigo que o Spider-Pana vai contar, o que esperar do Spider-Pana vai contar, o que esperar do Spider-Pana. Quem já é melhor inscrito do canal sabe que eu sempre menciono algumas coisas que eu já aprendi durante meus anos aí, cobrindo a indústria de games, também participando dela, desde fã, produtor de conteúdo, como jornalista, sempre temos que tomar muito cuidado com o hype, e o hype faz isso. Quem se lembra da diferença, do downgrade que aconteceu, do Witcher 3, trailer de 2014 pro jogo retail, houve muita diferença gráfica, e isso é normal, sempre acontece, isso aí é pra pessoal que tava acostumado, pensando que o jogo ia ser exatamente igual ao mostrado nos trailers, deixa eu me contar uma coisa, amiguinho, não dá pra fazer isso, né? Normalmente, o downgrade é algo que acontece, e quem é fã da CD Projekt de verdade já sabia, já estava preparado pra isso, que ia haver essa mudança, especialmente nos gráficos. Mas além do downgrade gráfico, também tivemos que lidar com o conteúdo cortado do jogo. Sistemas foram removidos totalmente, e outros foram modificados, o que eu chamo de casualização do jogo. E esse é um fenômeno que não é novo, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, especialmente observando a ótica da minha antiga série de shooters favorita, o Battlefield, vendo a diferença entre o Battlefield 4, 3, Battlefield 1, e voltando a série, quando ela era exclusiva do PC, no Battlefield 2. Normalmente, quando acontece a casualização, alguns sistemas são considerados extremamente complexos, ou exigiriam mais trabalho dos desenvolvedores para poder adaptar e entregar, e eles acabam sendo editados, cortados, removidos do jogo. Um dos exemplos, por exemplo, é algo que foi bem controverso no Cyberpunk, que era a eliminação do modo em terceira pessoa. Inclusive, muita gente achou isso extremamente errado, não iam jogar o jogo por causa disso, porque a CD Projekt insistiu que o jogo fosse em primeira pessoa, quase como um FPS misturado com o Immersive Sim, para poder entregar o que os jogadores estavam aguardando desse jogo realmente da próxima geração. Algumas das coisas que foram removidas e confirmadas, customização de veículos, a customização de apartamentos, apesar de que os desenvolvedores nunca confirmaram isso, a possibilidade de você correr nos muros e utilizar Atax Melee em terceira pessoa, remoção também de cutscenes em terceira pessoa, a quest de poder utilizar o robozinho Companion também foi removido, muita coisa foi modificada desde o lançamento desse trailer de gameplay em 2018, até o que foi lançado em 10 de dezembro para todos nós. E na verdade não tinha muito como a gente prever de forma diferente, porque quando um jogo está com problemas de desenvolvimento e acaba sendo adiado não uma, mas duas e três vezes, a gente já sabia que alguma coisa não estava muito bem no reino da CD Projekt. Um dos exemplos mais comentados, inclusive, foi a customização de veículos, havia sido prometida uma forma na qual nós poderíamos fazer uma customização tanto de peças quanto de combate para os veículos que estarem no jogo, e o que foi entregue, na verdade tem cerca de 40 veículos diferentes, que você consegue fazendo missões e comprando os canais, que são os caras que te dão quests no jogo. E basicamente eles não têm diferença nenhuma, a não ser a aparência deles. Não que não sejam bonitos, mas de forma com que eles têm tipo diferente de direção, carros para você usar na cidade, carros para você usar no Badlands, nada disso faz a mínima diferença, inclusive, um dos pontos fracos do jogo é a física de direção. O carro parece que você está dirigindo um sabão e ele erra todo tipo de manobra que você vai fazer e você não consegue manter ele no chão, ele vai para um lado para frente e atrás ele vai para o outro lado e tem manobras absurdas, por exemplo, você bate com uma moto num carro e acaba dobrando esse carro, joga ele para o céu, a física está incompleta, horrível, mas acho que pelo trailer, na parte estética, principalmente na parte de você poder entrar em primeira pessoa e ver o painel do carro, por mais que seja extremamente difícil você controlar o carro nesse formato, ele entrega esteticamente uma experiência cyberpunk. Um outro aspecto, as armas do jogo, elas fazem um serviço, digamos, elas fazem o necessário, não é um gunplay horrível, é um FPS de serviço, dá para você utilizar, é divertido até você selecionar as armas para encaixar no seu estilo de jogo específico, por exemplo, se você quiser jogar como um dos arquétipos do universo cyberpunk mais interessantes, o ninja, furtividade, usando armas melee, tanto cibernéticas quanto armas, ou desculpa, como katanas, é possível, sim, é possível. Você pode usar armas tecnológicas, armas que têm a capacidade de utilizar os seus implantes cibernéticos para poder meio que destruir qualquer tipo de oposição que você vai encontrar no jogo e por falar nisso, qualquer arma e qualquer combinação de estilo de jogo, ele é bem parecido com Skyrim nesse aspecto. Certo momento do jogo, seja qualquer escolha que você faz de estilo, tanto de combate quanto de arma, você vai ter um build legendário, você vai destruir qualquer tipo de oposição sem nenhum problema. Inclusive, eu não vejo por que não fazer um build de deck sniper que vem através das paredes e destrói a oposição rapidamente, enxergando com sua visão de raio-x e suas balas que penetram concreto. Sim, é possível fazer isso, mas se você quer, num certo momento, passar mais rápidas missões, eu recomendo você fazer esse build. Está cheio de vídeos aí no YouTube ensinando a fazer, porque qualquer build, como eu disse, funciona de forma extremamente interessante no server plan. Uma das coisas que mais me deixou empolgado foi essa armas butterfly, usando aí os implantes de cibernéticos para você poder usar melee integrado, mas o gameplay é tão, como eu disse, simples. Para que você vai ligar os seus implantes se você pode puxar uma arma e estourar a cabeça de todo mundo em menos de 10 segundos. Não existe balanceamento e combate do jogo, infelizmente. Essa é a realidade. Outro sistema que deixou bem decepcionado também foi o sistema de armaduras e aparência do jogo. Apesar de prometer tanta coisa nova, seria possível até a customização genital sem fim, o que levou até a várias piadas sobre pênis cyberpunk com USB. Não só isso, mas também possibilitaria você de criar um personagem verdadeiramente trans. Eu acho algo interessante, afinal vivemos em 2020, quase 2021, e já está na hora dos jogos triple A perceberem que isso sim é algo importante, porque algumas pessoas se sentem mais imersas no jogo quando tem essa possibilidade. Mas o que a gente viu recebendo aí no final das contas foi um sistema bem fraco de moda. Basicamente você tem aí estilos diferentes de kit, entropismo, neomilitarismo e neokit, e alguns formatos diferentes de equipamento e roupas e etc que você pode utilizar. Porém, numa decisão bem defensável da CD Projekt, ele parece o sistema de MMO dos começos dos anos 2000, sem preocupação com a customização como você aparece. Basicamente você tem aí as peças de roupa diferentes, e aí você vai usar o que te dá stats melhor, a armadura melhor, e você não consegue nem selecionar qual é um slot de aparência específico, por exemplo, para você poder escolher. Outra coisa, em pleno 2020, não tem uma possibilidade de você desligar o slot de Helmet. Quer dizer, qualquer jogo hoje em dia, especialmente jogos onde você tem essa liberdade de criação de personagem, você tem essa possibilidade de poder selecionar como ele parece ser. E no Cyberpunk não tem. Inclusive, olha só que ideia, né? Você tem aí toda uma customização possível de fazer do personagem no começo, estilo de cabelo, tatuagens, etc. Prometeram muito mais customização, mas tudo bem, né? Essa que tá aí disponível, a gente utiliza. Só que durante o jogo inteiro, você... Tome muito cuidado quando você escolher a aparência do seu personagem, porque você não vai poder modificar em nenhum momento, visto que o jogo, no futuro, não temos mais barbeiros, não temos mais outras formas, né? A gente pode modificar tudo, menos a aparência do nosso personagem. Uma coisa meio triste, né? Um jogo que prometia tanto e acabou chegando perto, mas não entregando o que havia sido prometido e acordado e aguardado pelo pessoal. E basicamente essa é a ideia e o tema do jogo. Tantas celebridades que participaram, tantos easter eggs, né? A cidade com uma verticalidade nunca antes vista, teríamos toda essa possibilidade, mostrando o que o capitalismo realmente corporativista, totalmente desenfreado, conseguiria entregar pra gente. E a gente só teve entrega de decepção. Mas nenhuma análise completa poderia ficar completa realmente, se eu não falasse também sobre o sistema de classes, ou também o sistema de life patch que eles colocaram no jogo. Basicamente você poderia escolher a sua história antes de começar o prólogo, entre o Nomad, Street Kid e o Corp. Mas essa escolha, ela acaba sendo bem fraca, porque na verdade só te dá a possibilidade de escolher algumas formas de responder as pessoas. Na prática, no gameplay, tem zero diferença. E quando eu digo zero, é realmente zero. Não vai fazer diferença nenhuma qual o tipo de prólogo que você escolheu, do que depois que passa o início, você vê o mesmo cutscene de montagem, mostrando algumas formas nas quais você começa a trabalhar como mercenário em Night City, e meio que força um laço entre você e o Jack, que é um dos melhores NPCs. Eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente. Mas basicamente, mostra esse laço forçado, né? E eu não gosto quando o jogo faz isso, em nenhum jogo. Eu gosto de ter o laço com o NPC, feito conforme a gente vai passando naturalmente os desafios do jogo. Não fazendo uma montagem de menos de dois minutos, e, ah, de repente o cara é o seu melhor amigo, e agora a sua história está aí sendo contada no Cyberpunk. É que não faz nenhum sentido isso. Eu senti, sim, muita falta de ter um gameplay, um playthrough diferente, dependendo da base, da escolha do que eu fiz, de qual era a origem do meu personagem. Tem quase zero de diferença. É bem ruim, inclusive, essa escolha. A parte de roleplay do jogo ficou bem, deixa bem a desejar. Basicamente, você escolhe algumas formas, e é lógico, pela própria natureza do jogo, quem joga videogame está cansado de saber que é bem difícil ter um sistema de um jogo que modifica a história conforme as suas escolhas de diálogo. Cyberpunk, como um AAA de 2020, não seria diferente. Ele pode até te dar essa ilusão, mas eu quero a ilusão de que, se eu escolher um personagem diferente, eu vou ter um playthrough totalmente diferente. E não é isso que acontece. Como eu havia falado antes, também, bem no comecinho, nessa parte de você poder fazer os builds, você pode fazer builds de Cyber Samurai, você pode fazer builds de Mercenário, Gunrunner, você pode fazer builds até de... tecnológico, hacker, ou os trilha-redes, como eles são chamados, na tradução do Cyberpunk. Mas, na verdade, você vê que não tem muita diferença. No final das contas, todos são extremamente eficazes, porque o balanço do jogo está totalmente fora de prumo. Você faz qualquer build, e quando você chega a um certo nível, você já está muito mais forte do que os seus adversários, do que a oposição. É muito fácil. Mesmo que você jogue o jogo com uma dificuldade maior, ele é extremamente fácil, quebrado, não está balanceado. A gente vê claramente que não foi feita prioridade nessa parte. Então, isso deixa muito, muito triste o sacrifício dos elementos de roleplay que o jogo passou. Na verdade, ele acaba se tornando um de tantos outros jogos filminhos, com essa experiência cinematográfica que a gente já está acostumando. Também não seria uma análise completa se não tivesse, pelo menos, uma discussão ainda que mínima e bem superficial sobre os temas do cyberpunk em si. Para quem não sabe, o cyberpunk é um gênero literário que surgiu no final dos anos 70, no meio da década de 80, e ele traz aí uma vislumbre, um vislumbre do mundo que nós temos hoje em dia, no qual as corporações, o ápice do capitalismo, acaba sendo o que acaba destruindo o próprio planeta, acabando com os recursos naturais, destroçando tudo, onde a vida é barata e o acúmulo de riquezas e dinheiro acaba destruindo até a própria existência dos seus membros. É bem interessante todo esse debate, eu recomendo alguns vídeos sobre isso. O do Índigo é muito bom, já está na parte 1 e a parte 2. Porém, o cyberpunk tem essas críticas? Tem. Mas para isso você vai ter que ficar de olho nos quests secundários e fazer um certo exercício para poder tirar o máximo, extrair esse tipo de crítica. Porque se você for na superficialidade e quiser ver só pelo quest, igual alguns colegas youtubers e jornalistas que só fizeram o main quest, ruxaram para tentar fazer mais rápido possível a análise completa deles e deixaram passar alguns dos quests interessantes que criticam esse tipo de sociedade para a qual estamos caminhando. Você não vai ter nenhum desse tipo de crítica social foda, como a galera costuma chamar. Só se você explorar mesmo para você poder ir atrás. Como eu disse, tem alguns quests que realmente surpreenderam, especialmente quests que você não dava nada. Alguns que me trazem bastante alegria foram o quest do Joshua, que vem de um sub-quest do jogo. Os quests da Panam e da Judd também foram bem interessantes. Os companions, na verdade, são o ponto alto do jogo. Você vai descobrindo formas como eles interagem com você. Isso tudo, se você colocar o trabalho, se você se dedicar, se você ler o quest, se participar, tentar descobrir mais coisas, você vai ser recompensado sim. Mas não espere que o jogo vai te entregar tudo de mão beijada, porque senão você vai ficar extremamente decepcionado, como muitos ficaram. E eu não estou falando de parte de bug, nem nada do tipo. É simplesmente a forma como o jogo foi criado. Você tem que realmente trabalhar para poder descobrir esses elementos do jogo. Mas parece que eu já estava indo para a parte boa. Não, não estou ainda. Ainda tem algumas críticas a fazer. Eu achei que ficaria mais fácil formatar dessa forma, podendo fazer as críticas primeiro e depois falando que eu realmente gostei no jogo. Então, uma das coisas que eu não gostei foi a parte de gangues de Night City. Sim, eles fizeram tanto estradalhaço por isso, tanto dos elementos diferentes de cada bairro e as gangues que controlam os bairros, mas basicamente na prática durante o jogo você não tem nenhuma filiação com gangue, nenhuma. Você não pode juntar-se a gangue, você não tem... Você tem apenas um stat de Streetcred, tanto faz se você se opõe aos Maelstrom, se você se opõe aos Tigers, tanto faz. Não faz... Não tem problema. Você, numa missão, pode assassinar um monte de Maelstrom, mas eles não vão guardar mágoa de você. Eles podem te chamar para uma outra missão outro dia, te reencontrar. Não tem problema nenhum. Os Tigers idem. Você não tem esse sistema de reputação de cada facção diferente. Isso é, ao meu ver, uma tristeza. É algo que seria muito interessante se tivesse essa possibilidade de você realmente se filiar a uma gangue, poder chamá-los para te ajudar. Coisas que eu, infelizmente, não gostaria ter que falar isso, mas o GTA San Andrés já fazia isso e o Cyberpunk 2077 não consegue. Isso é muito triste. Sinto muita saudade, por exemplo, no Saints Row, quando você fazia parte do Saints e você era o líder do Saints e tinha toda aquela conjuntura dos personagens do Saints. Você sentia parte de uma gangue, de uma família. E isso, infelizmente, com algumas pequenas... Eu não posso dar spoiler, né? Tem alguns momentos que a gente não tem. A gente até pode sentir isso no jogo, mas não é por causa da filiação das gangues. Tenha certeza disso. São interessantes, tem estilos diferentes, tanto musicais quanto na forma como eles interagem com o mundo e quais são os estilos de... formas de fazer dinheiro dessas gangues. Tudo isso está muito bem feito. Na parte de lore, eles não deixam nada desejado. Porém, como eu disse, é algo que é bem superficial, extremamente casual. Não faz diferença nenhuma qual a gangue que você gosta mais, porque no final das contas, você vai utilizar elas e elas vão utilizar você da mesma forma e não vai haver uma evolução entre o relacionamento de vocês. Desculpe se você esperava algo do tipo como eu esperava. Isso não está no jogo, pelo menos até agora. E no final das contas, eu acho que é isso que o que mais me decepcionou no jogo foi. Porque você vê que a CD Projekt colocou o esforço para fazer o jogo com uma cidade, uma das mais incríveis cidades, até graficamente falando, eu não tenho um GPU capaz de renderizar RTX, mas ainda assim foram os gráficos mais bonitos que eu já vi em um jogo. A história é muito legal também, principalmente, como eu disse, se você fizer o esforço para conhecer os personagens e ver a evolução dessa história, isso é bem interessante, sim. Mas, a falta de cuidado com o balanceamento do jogo, também, a casualização, remoção de certos sistemas, uma das coisas que mais me irritava no jogo, por exemplo, era quando você cometia um crime e basicamente não tem sistema da polícia de seguir, de patrulhar. Não, basicamente, se você começa a atacar a polícia, o sistema de estrelas igual ao do GTA, a polícia começa a aparecer do chão e eu não estou brincando, eles teleportam, se vocês quiserem, procurem aí no YouTube, está cheio de vídeo mostrando, a polícia aparece simplesmente saindo do chão, traz do carro, eles começam a te cercar teleportando. E não é só a polícia, essa que é a coisa, a impressão que dá é que parece aqueles carrinhos, sabe quando tem aqueles circos que vão para a cidade, quando você é pequeno e você vai ver aqueles shows de túnel do terror e você acaba vendo que são super interessantes, mas você consegue ver que atrás daquele monstro tem um fiozinho, você vê os fiozinhos e acaba estragando a ilusão. Basicamente é isso com o Cyberpunk. Um jogo que não estava pronto, eles precisavam de mais tempo para fazer os sistemas funcionarem e eles resolveram lançar, talvez por pressão dos acionistas para ter a recuperação dos recursos o mais rápido possível. E isso acabou prejudicando demais o jogo. Prejudicou de tanta forma, de tantas maneiras, de que até a empresa realmente foi pega mentindo. Veja só, eles falam que é footage do jogo, o game engine do jogo. Você está andando com o V, seu personagem, dentro do metrô de Night City. Acontece que o jogo não possui o metrô, quer dizer, ele tem alguns pontos onde você pode fazer fast travel, mas em um certo momento entre o lançamento desse trailer e o lançamento do jogo, propriamente dito, esse metrô foi removido. Sim, não tem um metrô no jogo. Alguns youtubers tentaram até achar se encontrariam em algum lugar a plataforma, encontraram até as plataformas mais vazias, ou seja, eles tiraram esse sistema no jogo e você não tem como acessar. Ou seja, uma propaganda enganosa que acabou prejudicando, criando uma expectativa tão alta em relação ao jogo que jamais o jogo conseguiria entregar e, basicamente, mentido para os jogadores achando que teriam esse simulador de vida cyberpunk futurista de 2037 e acabando tendo aí uma experiência de jogo como alguns dos jogos que nós temos de mundo aberto com história e já estamos acostumados nessa última geração. Ou seja, o jogo era para ser o maior e mais influente e melhor jogo de todos os tempos e acabou sendo apenas mais um e não só isso, apenas mais um com o sistema bugado, zoado, que a todo momento a gente olha as peças de marketing, os trailers, tudo que foi produzido pelo jogo e vê a discrepância. Por exemplo, nesse trailer que foi lançado no final do ano passado mostra o seu encontro com alguns dos personagens do jogo contando depois da falha da missão de roubar o biochip que é a história principal do jogo. Se eu te contar que esse cinematic não está no jogo, ou seja, você não tem esse elemento, foi uma propaganda realmente enganosa. Mas aí você pode me falar, ah, pana, mas é assim mesmo, vários jogos fazem isso, ou isso aí houve uma mudança, eles modificaram para que esse cinematic fique em primeira pessoa, mas não tem como passar pano para isso, galera. Realmente foi uma falha da CD Projekt de entregar o jogo, precisaria pelo menos mais uns dois anos para haver uma modificação suficiente para entregar pelo menos o que a galera estava guardando com esse sistema. Sistema de polícia pronto, sistema de direção melhor, balanceamento de classes, trazendo aí algumas outras funções que você poderia fazer, não é nem questão de comparar com o GTA ou qualquer outra coisa do tipo, na verdade, é simplesmente de que o jogo saiu sem estar pronto ainda e isso acabou prejudicando. algumas coisas vão poder ser consertadas pelos modders, sim, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, inclusive já existem alguns mods já disponíveis e a própria CD Projekt já está no seu sexto patch já consertando muita coisa, ou seja, o jogo vai estar totalmente diferente logo logo, provavelmente um ou dois anos esse jogo vai estar reconhecível, eu espero, torço muito, o CD Projekt merece isso, eu espero que eles tenham os recursos necessários, o tempo necessário para poder fazer com que esse jogo esteja cada vez melhor, porque ele merece, que a história dele é muito bem feita, a parte gráfica do jogo, como eu disse, mesmo não tendo uma das melhores máquinas, minha máquina final tem sete anos, mas conseguiu rodar tranquilamente o jogo, como eu disse, sem muito crash, mas com vários bugs, vários problemas, eu acho que esse jogo é sim um jogo muito bom, tem ideias muito boas, infelizmente a execução deles deixou a desejar as ideias que ele tem, que ele traz, os temas que ele explora, especialmente a parte da história, tanto a história principal quanto as histórias secundárias, são muito boas, merecedoras de você experimentar assim, mas não recomendo em sangue consciência que você compre o jogo agora, não vale a pena, fazer pre-order, esse é o tipo de coisa que acaba prejudicando quando você faz pre-order, apesar de tudo o jogo já vendeu mais de 13 milhões de cópias, a maior parte delas no PC, isso aí também até veio para acabar um pouco essa narrativa de que AAA só vende nos consoles, felizmente está bem claro de que o jogo não estava preparado para rodar nos consoles antigos, mas por questão de mais de 90% da base de usuários está instalada ainda nos consoles antigos, eles fizeram uma decisão de lançar assim mesmo dessa forma e isso acabou prejudicando no final, a decisão correta seria de há pelo menos mais dois anos fazer as modificações necessárias de lançar e lançar ele apenas para a próxima geração para que realmente fosse o jogo do século um jogo da década que todo mundo estava aguardando especialmente com a participação cinematográfica do Keanu Reeves e tudo isso que o jogo estava criando atualmente como eu disse é um jogo com falhas e eu não recomendo você comprar ele a preço integral eu recomendo você esperar quando ele estiver em promoção já com alguns pets debaixo do cinto já mais preparado mais arrumado aí você vai ter uma experiência bem interessante agora se você for fã do universo cyberpunk tanto da R.Talsorian ou Shadowrun ou qualquer outro tipo de coisa como Blade Runner Snow Crash ou quem sabe Ghost in the Shell coisas do tipo cyberpunk e você não se aguenta aí não tem problema pode adquirir ele especialmente se você estiver no PC com uma máquina decente você vai ter uma experiência decente nada mais do que isso tem sim seus problemas muito problema de bug especialmente em missões eu tive que começar certas missões depois de um tempo inclusive fiquei bloqueado de ter 100% no jogo porque o jogo não entendeu quando eu cheguei numa missão de um certo local utilizando minhas pernas biônicas para poder pular entre os prédios me locomovendo eu tinha que chegar na missão pela parte da frente isso acabou estragando meu save e eu não vou conseguir fazer 100% no jogo por causa disso vou ter que esperar ou um patch arrumar ou começar uma nova aventura mas eu tenho mais de 65 horas do jogo com certeza lá pelas 30 eu já tinha terminado a história principal e a maior parte das histórias secundárias mas mesmo assim Night City é muito interessante para você investigar vivenciar explorar encontrar coisas novas cada dia encontro coisas novas todo dia praticamente eu entro dou uma volta por Night City eu já fiz quatro dos cinco finais do jogo só me falta um final e eu estou protelando deixando para depois para não acabar meu tempo com o Cyberpunk eu gostei bastante apesar de todos esses problemas a CD Projekt realmente infelizmente perdeu a chance de fazer um jogo lendário e deixou apenas um jogo adequado com diversos bugs diversos problemas e o meu veredito é esse galera a não ser que você seja um fã muito ferrenho de estética Cyberpunk de jogos desse estilo eu recomendo que você espere coloca na lista de desejos quando estiver em promoção você adquire já com alguns patches alguns mods modificando arrumando coisas que o jogo mesmo depois de um tempo com os patches não vai conseguir arrumar mas o que os modders e a CD Projekt tem que fazer para trabalhar para deixar esse jogo de uma forma mais amigável vai ser um trabalho hercúleo ou seja vai demorar um pouquinho mas eu tenho fé que esse jogo realmente vai ter um destino melhor pelo menos do que ele teve no seu lançamento além da história outra coisa que eu gostei muito foi a trilha sonora do jogo maravilhosa do Marcin que eu não sei falar sobre o nome dele Pribrovleska o mesmo produtor de áudio fez a trilha sonora do Witcher ele fez uma trilha sonora muito boa do jogo em si e também a soundtrack do jogo está muito boa estou ouvindo sem parar no Spotify recomendadíssimo não tenho o que falar parte de áudio do jogo está muito bom também elementos legais por exemplo como essa parte de você poder fazer o modo foto do Cyberpunk é bem interessante você escolhe o momento tem decalque específico para você poder fazer você pode movimentar seu personagem fazer poses diferentes essa parte está muito bem feita e é uma pena porque tem a impressão de que gastaram muito com isso e por que não pegaram essa galera que gastou tanto tempo fazendo isso aí para arrumar a parte por exemplo de sistemas de lei e ordem com o sistema de polícia do jogo isso é bem triste eu vou ficando por aqui como sempre se você curtiu esse vídeo aquele joinha ajuda bastante se você não curtiu não tem problema deixa o dislike coloca aí nos comentários o que você achou do Cyberpunk o que você achou do lançamento desse jogo se você teve alguma lição desse lançamento deixa aí compartilhe com os amigos com os melhores inscritos lembrando que eu faço lives diariamente no Twitch pena sábado que é minha folga e podemos bater um papo também sobre esse vídeo lá apesar de que normalmente eu jogo o Elder Scrolls Online valeu muito obrigado a todo mundo que assistiu e como sempre valeu demais galera tamo junto beijo do panda até o próximo vídeo vamos lá e é nóis e é nóis e é nóis E assim ficou pronto.